Fala galerinha, tudo belezinha com vocês? Comigo tudo belezinha, Mr. Geek falando Tudo tranquilinho? Seja bem-vindo ao Coisas de Geek Hoje a gente vai falar sobre, fazer um reviewzinho aí do LG450 Eu vou falar basicamente dos pontos principais dele, tá? Eu vou entrar em muita coisinha até pra ganhar tempo E mostrar realmente pra que que ele veio, né? Ou seja, questão de qualidade, de imagem, de tamanhos Vai tirar muita dúvida da galera aí, até que tamanho ele pode ter Vão ter surpresas aí, então vários vídeos que eu fiz De projeções em lugares diferentes, inusitados Então, continue aí com a gente aí, espero que realmente vocês gostem Ó, se não é inscrito, já se inscreve agora, caiu de paraquedas Se você vai estar assistindo esse vídeo é porque você deve gostar Então, já se inscreve no canal E se não é inscrito, tá? Se você é lógico Curte, não se esquece, curte, 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 né? É inscrito, curte, se não é inscrito, curte também Beleza, galera? Então vamos lá? Vamos pro review? Bora lá! Então você sai fora e me deixa pilotar Sai louco, tá aí? De cheiro Sai louco, tá aí? E aí, galerinha? Tudo belezinha? Espero que sim, hein? E aí, ficaram surpresos? Eu tô fazendo uma gravação num lugar um pouco diferente Eu tô gravando aqui no meu quarto Porque ele tem uma parede lisa, que não tem nada E logo mais eu vou falar quanto tem isso aqui, ó Isso aqui é no projetor LGzinho, né? Então a gente vai primeiro falar de algumas coisas Até pra vocês observarem, hein? Eu vou falar aí, evidente, alguns detalhezinhos E depois a gente entra aí na especificação do tamanho dessa tela aqui Vamos lá! Ó, imagem Imagem, eu tenho várias opções aqui Mas umas, as principais Se você tem uma TV LG Ou se não tem O menu é muito parecido Basicamente é igual O que acrescenta são esses últimos aqui, ó Que tem a parte de Bluetooth Que nem todas as TVs tem A parte de bloqueio de canais Até isso tem Essa parte de opções Zoom Que onde tem o modo 3D dele Onde o próprio É... A própria TV Ela pode Se fosse uma TV, né? Poderia estar passando alguns filmes em DivX, né? DivX, tá ali Ou Modos variados Modos interativos Beleza? E Aí aqui eu tenho algumas funções do projetor em si mesmo Ok? Modos do projetor Tá, vamos falar um pouquinho sobre o modo 3D dele aqui O modo 3D realmente funciona Tá, galera? É... A princípio Eu vou colocar um filme 3D aqui Só pra vocês verem Mas a princípio O 3D dele Ele é um 3D É... Da tecnologia DLP Ativo Tá? Então, ou seja Se você tiver um óculos É... DLP Que seja ativo Ele vai funcionar Tá? Aqui, ó Eu tenho óculos Esse óculos aqui É do H1 Né? Pra quem vem acompanhando meu canal Sabe que o H1 é um dos Dos principais Vídeos que eu faço aqui E eu tive um problema com ele E tal Mas já tá resolvendo Em breve terá novos vídeos com ele E quando eu comprei ele Eu comprei esse Óculos também Tá? E ele é o que? Um DLP Ativo Então quando você Ativa ele Ele tem que ser Ele normalmente Ele utiliza... Você tem que Pressionar um botão Que ele fica nessa parte superior Pra chegar mais perto Pra vocês verem Ó... Esse aqui é um Óculos 3D ativo Tá vendo? Aqui em cima Ele tem um botãozinho Que você tem que ligar ele E ele tem uma luzinha Que ele reflete E aqui é a parte Onde carrega Tem... Ok? E aí quando você aperta Ó... Ele acende Tá vendo? E aí ele vai reagir Quando tiver um 3D lá Tá? Eu vou colocar um filme 3D ali Só pra vocês verem Ó... Se vocês observarem Normalmente O filme ele sempre começa Em duas partes Tá? Tá um pouco claro Mas eu vou apagar a luz aqui Só pra vocês verem Aqui é com a luz apagada Só pra vocês terem uma ideia Quando você aperta no 3D Ele tá vendo? Ele te dá algumas opções De... É... Vídeos horizontais Ou vertical Nesse caso aqui Ele é vertical Certo? Peraí... Eita... Ele é vertical Aí você clica Manda ativar Aí vai escurecer Só que já mostra Ele já tá lá em 3D E aí você usa o óculos Né? Aí eu tenho o óculos aqui Vai ficar um pouco mais claro Ó... Aqui... Aí você ativa ele E aqui ele já está ativado Tá? Tá vendo? Ele não fica piscando Não fica nada Mas ele já fica ativado E aí você consegue enxergar De boa Ok? Então a princípio O 3D dele é esse É... Então seja Modo 3D DLP ativo Tendo um óculos Que seja ativo Vai funcionar Se for um óculos comum Ele não funciona Beleza? Aqui a segunda opção Que é onde Normalmente Pode ser que você use Ou não Correção de trapézio É quando, ou seja Você colocou numa parede Ele tá um pouquinho torta Você dispende ele Pra esquerda ou pra direita Pra ele ficar reto Tá? Caso você deixe isso No desligado Tá? Se tiver no ligado Normalmente Ele já vai Ajustar automaticamente Aqui a gente tem Algumas opções De projeção Isso é muito bacana Ou seja Eu tenho projeção Frontal Teto frontal Traseiro E teto traseiro Tá? Ou seja Normalmente Como ele tá projetando Frontalmente Eu posso colocar No frontal Ou No traseiro Ou seja Eu posso tá virando ele E projetando de lá pra cá Frontalmente No teto frontal Aí que tá Legal Pra galera Quando você deixa No trapézio automático E você pega O próprio projetor E você vira ele De ponta cabeça Ele automaticamente Ele corrige E deixa A tela Padrão Ou seja Você consegue ver Ela normalmente Isso é bacana Pra quem quiser Colocar ele Ou na parede Na parte superior Ou às vezes Até mesmo no teto Então vai funcionar Show de bola Tá? Então ou seja Você pode colocar também A montagem Se você tiver uma tela Que queja projetar De trás pra frente Tá? O que seria isso? Eu vou ter uma tela Aqui na minha frente E o projetor Ele vai tá projetando Atrás Né? Ele vai tá Mandando a imagem Pra cá E você vai tá Vendo daqui Né? Isso aí você pode Tá fazendo Às vezes com alguma Tela transparente Ou às vezes Com acrílico Ou alguma Ou seja Tem opções Aí no mercado É um pouco mais caro Mas tem algumas pessoas Que fazem, né? Eu se der Quem sabe Mais pra frente Aí eu trago Alguma coisa pra vocês Mas Por enquanto É meio difícil Imagem branca Aqui você tem A opção verde Ou azul Também É quando você Quer deixar Blank Aqui ó Tem uma opção No controle Que é Blank Quando eu clico Ela fica azul Certo? Se eu clicar aqui E alterar pra verde Fundo verde Às vezes eu posso Usar ela como fundo verde Olha que bacana Se você quer fazer Uma filmagem E ter um fundo verde Tá aqui ó Seu fundo verde Você não precisa Tá comprando tecido Não precisa Tá comprando nada Pra colocar no seu fundo Pra quem trabalha Com multimídia E às vezes quer utilizar Ó Colocar aqui no chão Fundo verde Ou seja Ó Eu tô na frente E ninguém tá Vai vendo Eu posso jogar Qualquer imagem aqui De fundo Meu Fica muito bacana Beleza? A gente volta Autodiagnóstico Aqui ele tem Algumas opções Se você tiver dúvida De alguma coisa Tá aqui Tá Se quiser ler E tal Enfim Quando Tá vendo Quando o vídeo Não exime na tela Ele te dá Algumas opções Aí ele te dá Mensagem Aí você vai clicando E ele te dá Opções O que pode acontecer Isso é bem bacana Ou seja Às vezes você tá fazendo Alguma coisa De ser direto Na internet Vem aqui Dá uma olhada Se tem alguma opção Se tiver Às vezes pode ser Alguma coisa assim Mas Meu Não tem segredo É simples demais É muito simples Usar esse projetorzinho Ele é Teu É muito Muito bom O que acontece Uma coisa importante Você saber O áudio dele Ele não é um áudio alto Tá Então O interessante É vocês usarem Ele sempre Com algum Alguma caixa Bluetooth Que Despeja Que solte Esse áudio Pra você Ou assistir um filme Ou seja Aqui no meu caso Eu uso uma Soundbar Que eu trouxe Dos Estados Unidos Que ainda nem fiz O unboxing dela Que eu ia mostrar Como que ela é Que é super bacana Eu paguei muito em conta É uma Soundbar 5.1 Show de bola Quem sai mais pra frente Eu falo um pouco Sobre ela Então é muito bacana Você usar essa parte Do bluetooth dele O bluetooth dele Não tem atraso Por incrível Parece perfeito O som sai assim Muito, muito bom mesmo E você pode Tanto controlar Deixando o som Todo alto lá Controlar pelo seu controle Ou você controla Pelo seu controle Do som que você tem Então aí fica a seu critério Aqui a parte de imagens Eu tenho vários tipos De imagens Eu tenho a pessoal Aí tenho a vivo Cinema, torcida Jogos Normalmente quando você Está usando o HDMI Expert Expert 1 Nessas opções Quando você Entra na pessoal E você tem alguma Que quer alterar alguma coisa Tem contraste de vídeo Se você fizer qualquer alteração Aqui Ele libera Esse campo aqui Configurações avançadas E com isso Você tem Meu Deixa eu apostar aqui Você tem muito mais opções Contraste dinâmico Cor dinâmica Gama de cores Cor de pele Cor do céu Cor de gama Você já tem muitas opções E isso é Para quem gosta De ir no detalhe Dá para mexer Bastante coisa aqui Beleza Eu vou mostrar a parte Da TV Até para quem não conhece Para ver Eu vou espetar Um cabinho Só para vocês terem uma ideia De como funcionar Bem galera Aqui como vocês podem ver Coloquei na Globo Só para vocês verem Eu vou andar agora aqui Para mostrar algumas coisas Para vocês Para vocês terem uma ideia De como está tudo Aqui ele está Passando a novela Você está vendo que na claridade É um pouco complicado Mas aí tem meia luz aqui Olha como já fica Você está assistindo uma novelinha Para quem gosta Enfim Tá E aqui O que eu fiz Eu espetei um cabinho Simples Não tem antena Não tem nada Eu fiz uma gambiarrezinha Aqui Só para pegar um canal Ou seja Dependendo de onde você mora Realmente a qualidade Vai ficar muito boa Tá E ele está vendo Ele não está conectado a nada Ele está na bateria E ele tem um cabinho HDMI Vamos lá Vamos especificar A distância dele Daqui Até a parede São 85 centímetros Daqui Tá Contando dessa parte Até lá Aqui Dá uns 65 centímetros Tá Eu vou colocar um Um desenho aqui E vou falar um pouco sobre ela Ó Essa tela aqui galera Ela tem 135 polegadas Ó Vamos chegar mais perto Para vocês verem Ó Tá vendo Isso porque está projetando Numa parede Que é verde Ela nem é tipo Preparada É uma parede De quarto Ó Mas mesmo assim ó A qualidade Fica Muito boa Eu vou soltar Alguns vídeos aí Para você ver De coisas que eu fiz E vou falando Sobre eles Que eu gravei Em vários lugares Aqui também Eu vou mostrar Outras imagens Daqui também Para vocês verem Aqui a príncipe Tá na tv ainda Tá Tá mostrando Mais um masterchef Aqui ó Na parede Estou dando um zoom Aqui Para vocês darem Uma olhadinha Para ver como Que está Tá vendo Isso aqui Na telona De 135 polegadas Aqui no canal Da Fox Que está rodando Aqui Também no normal E vocês podem ver Que a qualidade No escuro Fica muito melhor Porque o projetor Em si A luminosidade dele É de média Para total escuro Então até aí Quanto menos Claridade Fica melhor Aqui a gente Aqui a gravação Já está na sala Eu estou gravando Uma tela de projeção Branca Né Aqui como vocês podem ver Tipo A qualidade Também Fica muito boa Tá Tanto no No claro Ela acho que Acaba perdendo Mas no escuro Acabou ganhando Aqui outro filme Né Que a gente está Da mesma forma Então eu Gravo ele Em partes Com a luz apagada Aqui Com a luz acesa Ó Aí você vê Que perde um pouco Da qualidade E aí apagado Novamente Então já Muda bastante Então já fica realmente Totalmente Diferente Né Aqui um jogo de futebol Né Como todo mundo gosta É Aqui eu coloquei ele Também está na tela branca Tá Então a imagem aqui Na tela branca Não Dá para você assistir Tranquilamente Em meio Ele é meio Dez de claro Ó Dá uma olhadinha Ele é meio Dez de claro E eu fiz Essa projeção Aqui Só para fazer um teste E meu Ficou muito Bacana E a profundidade Que ele dá Assim Parece que é um 3D Cara Olha isso Cara Muito Muito bom Ficou bacana É um teste Né É E ficou bacana Mesmo Aqui Eu tenho A minha Tela blackout Não é tela não Era a minha Cortina blackout Da sala Ela é meio Beja Então eu gravei Ela É Agora Aqui a gente está Projetando Na minha tela cinza Que eu tinha feito Para o H1 Né Quem tiver interesse Procura na playlist Tem um vídeo Dessa tela Que eu fiz Que é o último vídeo Digital E no Particularmente Gostei bastante Ó Aqui no notebook E ali na tela Isso no claro Né Então E agora a gente vai Mostrar tipo Um videoclipe Bem colorido Até para vocês verem As cores dele E ele ainda está Na tela É Na minha tela Grafite Né Então a qualidade Bem Muito boa E aqui já com Um joguinho de luz Né De LED Que eu joguei Na portinha inferior E eu Ficou show 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 Então eu acho que Ficou muito bacana Galera Bem galera Acho que é isso Espero que você tenha gostado Se realmente você Gostou dar aquela curtida Porque realmente Dá muito trabalho De fazer esses vídeos Aqui E vocês ajudam bastante A gente Então curte aí Se não é inscrito Já se inscreve Algum mais novos vídeos Se tiver alguma dúvida Deixe aí Nos comentários Que assim que eu puder Eu vou Responder Pra vocês E aí vocês Ficam com essa imagem Maravilhosa Projetando aí No Esse LGzinho aí Que realmente Dá pra brincar E dá pra Curtir bastante Beleza? Valeu galera Aquele abraço Tchau 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 Tchau